Uma pesquisa na década de 1990 feita na USP pelo professor José Geraldo de Paiva entrevistou ali uma série de pesquisadores da USP para entender deles se eles enxergavam conflito entre ciência e religião, então da área da saúde, da área das exatas, da área das humanas e a grande maioria, quase todas as pessoas foram unânimes no sentido de dizer que não viam conflito, guerra entre ciência e religião, que não veriam problema de um cientista ter uma religião. Na área de humanas, na amostra de humanas, houve ali alguns tipos de questionamentos, levantamentos problemáticos, que é muito saudável para o avanço, para o progresso do conhecimento, mas ninguém foi contra, foi extremamente, ninguém repudiou a ideia. E nos Estados Unidos houve ali também a elaboração de uma pesquisa em 2005 a 2007, em que mais de 2.200 pessoas foram ouvidas no sentido também saber a respeito se tinham algum conflito entre ciência e religião. E a grande maioria, no dizer dos pesquisadores, também foi a favor, dizia que não havia conflito e que poderia haver um intercâmbio. Então nós vemos as perspectivas realmente convergindo para isso. Nós temos, por exemplo, o próprio NUPES, que é um núcleo de pesquisa de espiritualidade de saúde, numa universidade federal de Juiz de Fora, fazendo um trabalho de reunião dessas pessoas, muitas pessoas participando do NUPES, pessoas com uma carreira acadêmica muito séria e que podem comprovar que há um aumento, uma tendência muito grande em se estudar esse tema. Na própria URSS, se for no banco de teses, cada vez mais a gente vai ver o aumento de estudos a respeito da relação entre espiritualidade, entre ciência, entre saúde. Então nós ficamos muito felizes de ver que o assunto realmente está cada vez mais crescendo e o interesse se ampliando.